Foi bem nesse ano que surgiu o Solvers lá de Holden, né? Pio Solver e tal. E eu fui ver a galera tudo jogando em GTA. Até essa época, cara, eu era aquele cara assim... Eu jogava, tipo assim, se eu tinha Nantes era um valor, se eu tinha Blef era outro. Era totalmente o que dava na T. Não tinha essa de equilíbrio, de tal. Aí vem o Solvers e muda completamente o jogo, cara. Isso aconteceu no ano que eu fiquei fora. Aí quando eu voltei, eu falei caralho, o que eu vou fazer, cara? Os caras tudo ali falando uma língua que eu não consigo... Nos próprios vídeos que eu fui ver, eu falei cara, eu não tô conseguindo entender como é que eu aplico isso aqui, essa teoria, cara. Aí eu falei, cara, vou ter que ir atrás de cor, vou ter que tirar o tempo, né? Porque isso no poker é foda, cara. Porque assim, você fica um ano parado, você fala ah, tô um ano parado. Mas é mais de um ano. Porque num ano parado, você tá parado, além de você enferrujar, os caras tão evoluindo e o jogo tá evoluindo na média. Então, você fica pra trás demais. Eu falei, daqui pra frente os caras vão continuar evoluindo e eu tenho que tirar essa diferença e passar né, ficar sempre acima da média da curva. Aí foi quando eu decidi pô, ir atrás de coach e tal. Sabe que era mais fácil, né? Aí eu achei no poker juice né, que era o software mais usado pra piano na época, nos fóruns dele lá, eu achei um alemão lá que tava oferecendo, meio que estudioso, tava assim, cara um cara bom, mas não tava um custo-benefício bom, né? Que era caro também na época, pô. Não tinha coach menos de 200, 300 dólares desses limites, assim, os mais simples que não tinham nome. E esse cara não tinha nome, mas era um regular respeitado. Aí eu comecei a estudar com ele, cara. Aí eu fiz, peguei um pacote de aulas, fiquei um fiz uns dois meses de aula com ele só que igual eu falei, cara, eu sempre fui muito forte na parte de stats, né? A parte de analisar stats do softs, do holding manager 1 essa época já era holding manager 2 e aí eu conseguia me virar muito bem pelas stats, só que minha teoria do jogo era muito fraca. Era muito fraca porque eu me virava com as stats. E aí com esse cara, o que que foi? Esse cara era forte pra caralho em teoria do jogo e eu era nas stats. Aí quando ele ia me explicando as palavras, eu falei, cara, mas se o cara tem as stats, você vai seguir essa linha? Né? Porque ele ia argumentando com a teoria e eu com a prática. Aí ele, cara, eu não tenho conhecimento das stats. Aí foi pra lá, a gente ficou amigo, cara. Ele falou, cara, eu tô procurando um grupo, eu tava procurando gente pra estudar junto comigo. Inclusive, esse coach que eu abri nem foi financeiro. Eu ia testando os alunos até ver alguém que tinha uma capacidade e uma pegada parecida com a minha pra eu convidar pra um grupo de estúdio que eu tô na pele de estudar esse ano. O alemão, né? Lá, o Fabio. A re-reg do PS. Limonster, é o Nick Dane. Limonster, é. Hoje é no Ziblitz player aí. Aí ele falou, cara, vamos estudar. Eu falei, beleza, mas eu tenho um amigo meu, né? O Nakamator, né? Do PS, o Nick lá, ele já jogava contra ele, o Diego Nakama, que inclusive é o outro head coach do Forbet, junto comigo, do Forbet Fábio. Eu falei, cara, tem um outro cara aqui que eu acho que vai agregar muito pra gente também. Ele também falava inglês e tal, né? Obviamente era tudo inglês, os estudos. Aí eu trouxe o Naka junto. E esse ano, cara, foi o ano que a gente ficou estudando teoria, 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 teoria e eles tés. Então, assim, foi o saldo, assim, foi meio que um divisor de águas na carreira após isso, né? Porque esse ano eu apanhei nos resultados, apanhei demais, porque eu ficava querendo seguir a teoria ali, li o livro que eu falei do livro, você li o livro e aplicava. Só que aí você não sabia, né? Não tinha experiência de pegar a teoria e usar ela pra transformar o que você ia fazer de acordo com a situação. E aí, mas foi ali que começou a crescer o negócio de falar, caralho, agora eu tô entendendo, agora eu vou adaptar os outros. Aí, a partir de 2016, eu voltei pro jogo.